E aí, que tal? Você reconhece as suas mãos como protagonistas na sua vida? Isso mesmo, elas podem afagar, podem levar carinho, podem levar trabalho, geralmente leva a sua emoção. Então, você sabe olhar nas suas mãos e ver os sinais de saúde que ela pode revelar? Então, vamos lá. Vem comigo. Eu quero que você aprenda nesse vídeo a descobrir as doenças que as suas mãos podem te mostrar. E também aprender como tratar e como cuidar. Então, vamos lá. Quando as mãozinhas começam a doer, ficam vermelhas, inchadas, com artralgia pela manhã, rigidez matinal. Sabe aquele sábado que você saiu, bebeu mais, comeu mais proteína, mais sal? Então, no domingo pela manhã as mãos estão, às vezes, mais inchadas, dolorosas. Isso pode ser excesso de ácido uricólico. Então, a primeira identificação que você já foi capaz de fazer. Uma outra doença muito frequente que a gente observa nas mãos é a artrite reumatoide. É aquela pessoa que levanta pela manhã, não consegue escovar dentes, não consegue abutuar a blusa. Isso aí está relacionado, geralmente, com uma artrite reumatoide. E quando as mãozinhas estão começando a ficar mais tortuosas, com alteração no formato, pode ser uma artrose. O que é uma artrose? Artrose é um desgaste na articulação. O que é isso? É quando nós vamos envelhecendo ou por alguma patologia as articulações. Ou seja, a cartilagem, aquilo que recobre o osso, que é aquela estrutura e alina, branca senta, que a gente vê no osso, entre uma coxa e uma contracoxa, existe uma cartilagem branca e alina. Aquela cartilagem pode ir, com o passar do tempo, ficando enrijecida, perdendo o colágeno, perdendo a lubrificação. Aí ela vai ficando ressecada. E ressecada, ela vai esfacelando, o osso começa a atritar no outro de onde vem a dor. Então, a artrose é uma doença degenerativa. Tem jeito de melhorar? Claro que tem. Colágeno tipo 2. O UC2 é uma substância que você pode ingerir, além de ingerir mais água, para hidratar, então, essas articulações. Uma outra doença muito comum que nós observamos nas mãos são as doenças de pele. Então, o que nós podemos identificar numa mão? Até a profissão de uma pessoa. Quando a gente cumprimenta alguém pela mão, a gente sabe a profissão dela. Ela pode ter calosidade, pode ser um trabalhador braçal, pode ser alguém da agricultura, alguém que trabalha na construção civil. Então, você vai sentir as calosidades. Mas também existem doenças que nós chamamos de eczema, que são lesões que coçam, que às vezes ferem, que às vezes promovem bolhas. Como é que distingue uma coisa da outra? Então, aquelas doenças da mão que estão coçando muito, que são vermelhas, que a pessoa aparece à noite coçando, coça durante o dia. Pode ser uma dermatite de contato. Quando é que aparece dermatite de contato? Contato com o que? Contato com sabões, com detergentes, com produtos com muita cor. Ao invés de você comprar detergente colorido, dê preferência detergente sem cor. Detergentes ou sabões com glicerina, que vai hidratar essa pele. Então, evite os sabões em pó, evite os produtos com mais agressividade. Quem usa muitas luvas também pode ter dermatite de contato pelo lápis. As profissões que trabalham com tinta, com cimento, também pode levar a dermatite de contato. E as mãos ficarem, então, com esse tipo de doença que nós chamamos de dermatite de contato ou eczema. Às vezes, as mãos aparecem com bolinhas. Sabe aquelas bolinhas que parecem que tem pus dentro? Nós chamamos de desidrose. Ou seja, são pápulas, são bolinhas que tem o pus dentro. E ali dentro, esse pus, essa desidrose, geralmente vem também por questões emocionais. É o estresse que te pega durante a vida e aparece não só nas mãos, mas como nos pés também. Uma outra doença muito frequente que a gente vê através das mãos é a psoríase. A psoríase hoje, eu já sei, nós sabemos que está também relacionada com erros alimentares. É aquela pele ressecada, discamativa, com base eritematosa. Fica vermelhinha embaixo e as escamas soltam com muito mais rapidez. As unhas também podem ficar acometidas. Então, está aí, psoríase, uma outra doença que às vezes a gente pode identificar nas mãos. O vitíligo, que é a presença ou a ausência de melanina, que é o pigmento que dá cor à pele. Então, se nós temos a ausência de melanina, nós temos presença de uma pele sem cor. De uma pele branca, aquelas manchas brancas também podem começar pelas mãos. Veja quantas doenças você agora é capaz de reconhecer através das mãos. Além do mais, nós temos doenças que acometem as unhas. É importante olhar para as unhas com o olhar, tá, clínico. Aquela unha espessa, grossa, unha em baqueta de tambor. Quem é que tem isso? O tabagista. Aquele paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que todos conhecem como DPOC. Ele é um paciente que vai ter aquela unha espessa na forma de uma baqueta de tambor. Existem as onicomicoses, que são as micoses nas unhas, também nas mãos, né? As mãos de lavadeira, que às vezes aparecem com aquelas fissuras entre os dedos. Aí nós estamos diante de uma micose e isso tem tratamento. Às vezes, até um tratamento com óleo de orégano. O óleo de orégano é extremamente importante no combate dos fungos. Então, veja bem. A isonicomicose, aquela unha frágil, esfacelando, tá? Aqui embaixo dela, tá soltando aquelas escamas. Pode ser, então, uma onicomicose. O que mais que nós temos nas unhas, que é muito frequente? Muito, muito. Os pacientes chegam no consultório loucas. Minhas unhas não crescem. Minhas unhas estão quebradiças. Minhas unhas estão fissuradas. Eu tenho que colocar uma unha de gel. Eu tenho que fazer um alongamento. Não. Você tem que corrigir deficiência de ferro, deficiência de zinco, que é muito frequente. De selênio. Então, às vezes, se você ingerir um pouco mais de carne de boi, se você não for vegetariano, de alimentos contendo zinco, que nós temos os peixes, os crustáceos, as oleaginosas. Se nós ingerirmos mais selênio, como está presente na castanha do Pará, nós conseguimos, então, melhorar as unhas. E aí vai a dica, biotina. E aí vai a dica, biotina. Biotina é a vitamina B7. Nós chamamos também de vitamina H, que é extremamente importante para tratar as unhas. Nós falamos de tantas doenças e ainda tem mais. Podemos reconhecer uma doença que se chama fenômeno de Renault, ou doença de Renault, principalmente no inverno. Sabe como? Aquela pessoa que abriu o congelador, pegou na água fria, no gelo, a mão fica extremamente roxa. Que é uma vasculopatia e precisa, então, de tratamento. Viu, gente? Em pouco tempo, nós conseguimos, você que está aí do outro lado, conseguiu identificar tantos sinais que podem corresponder a doenças. Então, o objetivo do nosso canal é esse. Você já se inscreveu? Não? Então, se inscreva. Vá lá, ative o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai recebê-lo em casa. E aí, você pode deixar os seus comentários, que eu irei responder um a um. Espero que tenha gostado. E se você tem algum amigo que padece ou que sofre com alguma doença, que nós dissemos aqui, envie esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito e ficar muito grato, porque você se preocupa com a saúde do seu amigo ou da sua família. Te vejo em breve. Até lá. E aí E aí Amém.